Oi, segundo ano, tudo bem? Hoje a Tia Bruna veio conversar um pouquinho com vocês sobre conforto. Vamos lá? Acompanhe aí com a Tia Bruna no seu caderninho. Vou criar um conforto para minha vida bela, para meu corpo menino, para minha vida amarela. Rosângela Trajano. Vamos pensar um pouquinho em segundo ano e entender o que é. Acompanhe aí com a Tia Bruna. O que é o conforto? Como conquistamos o conforto? De onde vem o conforto? Como se constrói o conforto? Desenhe uma pessoa confortável para você. E então, segundo ano, vamos colocar a cabecinha para pensar um pouquinho? E então, respondemos as perguntas aí? Beijo no seu coração e até a próxima aula. Conforto é a ação ou efeito de confortar. De demonstrar solidariedade nos momentos de aflição ou de infortúnio. Consolo, consolação, tudo o que constitui o bem-estar material. Gostar de viver no conforto. Agora que você sabe o que é o conforto, você vai agora pensar um pouquinho, colocar a cabecinha para pensar e investigar no seu coraçãozinho aí e na sua mente o que é o conforto para você e como você vai conquistar esse conforto e como você constrói esse conforto. Tudo bem? Beijo no seu coração. Tchau. 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 Tchau.